Quem são as pessoas mais ricas do Brasil em 2020 e 2021? Hoje vou compartilhar com vocês aqui o ranking dos bilionários brasileiros. Nesse top 3 vamos conhecer um pouco da vida desses bilionários e como eles chegaram nessa posição de destaque. O terceiro homem mais rico do Brasil atualmente, praticamente é um menino e um rapaz muito novo de apenas 37 anos de idade. Seu nome é Eduardo Sarevin, segundo pesquisa na internet tem uma fortuna estimada em 68 bilhões de reais atualmente. Eduardo é um investidor anjo de internet brasileiro, também é nada mais nada menos que um dos 5 fundadores do Facebook. Só para você ter ideia, a renda do Eduardo é praticamente a renda da metade da população brasileira. Eduardo é casado e mora atualmente em Singapura. Ocupando a segunda posição aqui no nosso ranking dos bilionários brasileiros, seu nome é Jorge Paulo Leman. Leman tem uma fortuna estimada em 91 bilhões de reais em 2020. Leman é um empresário economista suíço brasileiro. Leman criou o Banco Garantia, onde vestia dinheiro nas lojas americanas, na Brama e na Antártica. Criando assim a Ambev, que é atualmente a maior rede de cervejaria do mundo. Leman é brasileiro e atualmente está com 81 anos. Josep Safra. Esse é o nome do homem mais rico do Brasil em 2020. A sua fortuna está estimada em 119 bilhões de reais. Safra é um banqueiro e empresário naturalizado brasileiro. Josep seguiu o caminho do pai, que também era bancário. Em 1960, seu pai abriu o primeiro banco em Beirute, no Líbano. Em 1962, seu pai decidiu então vir com a família para o Brasil e continuar as suas atividades aqui. Josep aprendeu bem os ofícios do pai e se tornou hoje o homem mais rico do Brasil, com a fortuna estimada em 119 bilhões de reais. E após a famíliainatória pode ser legal. Música Música E após a família das leituras que Five Springs 하게 dos olhos da Sam Música